A gente precisa trocar de lugar, vai! Ai, meu Jesus Cristinho! Vai começar com esse negócio de inho e inhozinho de novo, né, Manuela? Mas é meu jeitinho, que é bem irritante, por sinal, né? Olha só quem tá aqui! Não enche! Nossa, isso não é moda, sua filha, né? Não sou sua filha! Graças a Deus! Eu vim aqui pro show e mais nada! Eu tô muito curiosa com isso! Eu tô fazendo aula de canto e eu tô ótima já, uma profissional!